O XOTÃO TORADOR O XOTÃO TORADOR O XOTÃO TORADOR Chegou pra balançar O XOTÃO TORADOR Tá botando pra atorar O XOTÃO TORADOR Chegou pra balançar O XOTÃO TORADOR Tá botando pra atorar Batendo a bota vai levantando poeira Puxa daqui, puxa dali, puxa de lá No balançado desse XOTA a noite inteira Vou choteando até o dia clarear Batendo a bota vai levantando poeira Puxa daqui, puxa dali, puxa de lá No balançado desse XOTA a noite inteira Vou choteando até o dia clarear O XOTÃO TORADOR Chegou pra balançar O XOTÃO TORADOR Tá botando pra atorar O XOTÃO TORADOR Chegou pra balançar O XOTÃO TORADOR Tá botando pra atorar O XOTÃO TORADOR Chegou pra balançar O XOTÃO TORADOR Tá botando pra atorar O XOTÃO TORADOR Chegou pra balançar O XOTÃO TORADOR Tá botando pra atorar Vem cá morena pra dentro do salão Vamos dançar short descendo até o chão Balança a saia joga o charme e sedução Vaqueiro joga laço amarrando o coração Vem cá morena pra dentro do salão Vamos dançar short descendo até o chão Balança a saia joga o charme e sedução Vaqueiro joga laço amarrando o coração O chão tão torador, chegou pra balançar O chão tão torador, chegou pra balançar O chão tão torador, tá botando pra torar Oh, meu amor, me diga que eu gosto de chorar Diga que você não vai embora e que esse adeus é uma mentira Diga que você ainda me adora e que esse corpo ainda é meu Diga, mesmo mentindo, diga aquilo que precisa ouvir Diga, qualquer coisa que me toca, me provoca sem tentar fugir Diga que é de mim que você gosta e faça parte do seu jogo Diga que em mim você aposta e põe a sua mão no fogo Diga, mesmo mentindo, diga que esse amor é pra valer Diga que sem mim você não presta, desespera e quer morrer Me leva pra cama, me ama, me engana que eu gosto Me peça mais um beijo e mata meu desejo que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana que eu gosto Me peça mais um beijo e mata meu desejo que eu gosto Diga que é de mim que você gosta e faça parte do seu jogo Diga que em mim você aposta e põe a sua mão no fogo Diga, mesmo mentindo, diga que esse amor é pra valer Diga que sem mim você não presta, desespera e quer morrer Me leva pra cama, me ama, me engana que eu gosto Me peça mais um beijo e mata meu desejo que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana que eu gosto Me peça mais um beijo e mata meu desejo que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana que eu gosto Me peça mais um beijo e mata meu desejo que eu gosto Alô, minha amor Quanto mais eu sei me engana, mais eu gosto Não dá nada Paixão velha Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Me procurei nas ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda com quem está? E toda noite eu saio à procura pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito verde é o seu olhar Onde estará? Onde estará? Onde estará? Onde estará? Será onde ela anda? Com quem está, em quem pensará, em quem pensará Será onde ela anda, onde está, em quem pensará Em quem pensará E toda noite eu saio a procurar, pra te encontrar Avanço vermelho do transo, verde é o seu olhar Onde estará Onde estará Será onde ela anda, onde está, em quem pensará Será onde ela anda, onde está, em quem pensará Em quem pensará Busquei o brilho do seu olhar, mas não encontrei Oh, paixão! Eu te amo da nada! Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Gatas já não adiantam mais Quero ouvir a tua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudades de você Eu te amo 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 Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tantas coisas sem você Tantas coisas sem você Ai então me desespero Por favor meu bem eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo 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 Mas o dia em que eu Pudeste encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo 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 Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudades de você Eu te amo 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 Eu te amo, eu te amo Eu te amo, ah eu amo Eu te amo Eu te amo, ah eu amo Eu te amo Oh, cachaça, né? Oh, cachaça, né? Bora mais um gaçou Eu quero beber Garçom, me traga outra garrafa de cerveja Eu vou ficar sozinho nessa mesa Eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos e os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e quero algum vexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faz o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza no meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada e batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Garçom, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e quero algum vexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faz o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza no meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada e batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza no meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada e batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Oh, baga-cicada Vai machucar no trem do Oh, baga-cicada Vamos embora E amar seus efeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude Então não use sombras, não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Não mude o corte, nem pinte os cabelos Você faz moda sem ser de modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia, essa joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Quem muda o caráter muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais viva e mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Oh, deu saudade, meu amigo paré Oh, menino, aí doeu Estou escrevendo essa carta Está meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algum tempo E uma coisa que por dentro Despertou e é tão forte Que eu não pude te contar Quando você leva Eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão, amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi E por isso decidi que vou ficar com ela Minha passagem por favor cancela Vá sozinho, não vou mais Quando cheguei no portão da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa ali tão bela Dei um forte e longo abraço E comecei a chorar Com as lágrimas as palavras vinham E rolava como pedras E ela só me escuta Ao enxugar minhas lágrimas com um beijo Revelou que já sabia Mas iria perdoar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela Minha passagem por favor cancela Vá sozinho, não vou mais Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela Minha passagem por favor cancela Vá sozinho, não vou mais Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz Se eu já vivo em paz Minha passagem por favor cancela Vá sozinho, não vou mais Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu soubesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Atira, pistoleiro! Todos meus sonhos são seus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração Perderia Duas vezes você Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são seus Todos meus sonhos são seus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração Perderia Duas vezes você Todos meus sonhos são seus Todos meus sonhos são seus Todos meus sonhos são seus Pois comigo você sempre está Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Se fosse preciso escolher Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração Perderia Duas vezes você Eu só sei te lembrar O amor não acabou não Chora Safona velha Olha Estou tentando entender Seu adeus E o que mandou me dizer E acabou o amor E o amor acabou E acabou o amor E o amor acabou Olha Estou tentando aceitar Estou tentando aceitar Seu adeus E o que mandou me avisar E acabou o amor E o amor E o amor acabou E acabou o amor E o amor acabou Eu vou me iludir lembranças Por aí Quem sabe um dia Você cansa E volta pra mim Não acabou o amor O amor não acabou Não acabou o amor O amor O amor não acabou Não acabou o amor Não acabou o amor Não acabou o amor Meu bem Eu vou me iludir lembranças Eu vou me iludir lembranças Já você cansa Já você cansa E volta pra mim Eu vou me iludir lembranças Não acabou o amor O amor O amor não acabou Eu vou me iludir lembranças Eu vou me iludir lembranças Tô sentindo a falta de você Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez, não, não deu em nada Você e eu, tudo aconteceu Não fui nada mais, de um degrau na escada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conselho Você e eu, tudo aconteceu Não fui nada mais, de um degrau na escada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que pavoram essa minha solidão O sonho de senão Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Fé Uma estrela ainda brilha em nosso olhar Nosso beijo ainda quer se encontrar Esse amor de corpo, alma e coração Passam os anos E eu te amo Cada vez mais Um desejo que incendeia o coração Quando tocam em seu corpo minhas mãos Um encanto que o tempo não despais Passam os anos Eu te amo E eu te amo Cada vez mais Meu amor Enquanto só brilhar eu nunca vou dizer adeus Como os peixes Como os peixes que não vivem sem o mar Eu também não vivo sem os peixes teus Nosso amor Pra sempre vai durar Pra sempre vai durar eu sei Está escrito assim Quando Deus nos colocou num só caminho Já sabia que seria amor sem fim Um desejo que incendeia o coração Quando tocam Quando tocam em seu corpo minhas mãos Um encanto Um encanto que o tempo não desfaz Passam os anos E eu te amo Cada vez mais Meu amor Meu amor Enquanto só brilhar eu nunca vou dizer adeus Como os peixes que não vivem sem o mar Eu também não vivo sem os peixes teus Nosso amor Pra sempre vai durar eu sei Está escrito assim Quando Deus nos colocou num só caminho Já sabia que seria amor sem fim Já sabia que seria amor sem fim Já sabia que seria amor sem fim Eu tô afim de alguém Sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem? De você Eu tô afim de alguém Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? De você Quando bati o olho em você Me apaixonei meu coração Pulou no peito Quando te vi pela primeira vez sorri Fiquei daquele jeito De boca seca, mão gelada, perna bamba Não consegui me segurar Talvez Talvez a hora de chegar esse momento Da gente ficar Eu tô afim de alguém Sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem? De você Eu tô afim de alguém Sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem? De você Quando bati o olho em você Me apaixonei meu coração pulou no peito Quando te vi pela primeira vez sorri Fiquei daquele jeito De boca seca, mão gelada, perna bamba Não consegui me segurar Não consegui me segurar Não vejo a hora de chegar esse momento Da gente ficar Eu tô afim de alguém Sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem? De você Eu tô afim de alguém Sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem? De você Eu tô afim de alguém Sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem? De você Eu tô afim de alguém Sabe quem? Vou lhe dizer, eu tô afim de alguém, sabe quem? De você Quando a gente se viu pela primeira vez, foi tão lindo Quando a gente se amou pela primeira vez, foi tão gostoso De repente o desejo bateu pra valer, e uma parte de emoção me levou pra você E eu me entreguei, me entreguei, me entreguei demais Quando a gente se viu pela última vez, eu chorei A emoção foi maior que a razão, me machuquei Como uma pluma solta no ar, um doer nos seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê você que eu não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No outdoor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Cadê você, cadê você, cadê você que eu não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No outdoor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Quando a gente se viu pela última vez, eu chorei A emoção foi maior que a razão, me machuquei Como uma pluma solta no ar, um doer nos seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê você que eu não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No outdoor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Cadê você, cadê, cadê você que eu não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No outdoor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Música Música Oh, paixão! Você levou um pedacinho de milho, amarela! Não me venha outra vez, me tirar o juízo Me falando de amor, com aquele sorriso Não me venha outra vez, esqueci, eu não nego Mas se você me tocar, outra vez eu me entrego Não me dente outra vez, ainda estou me curando Vai embora porque, se eu olhar pra você, eu acabo voltando Você levou um pedacinho de mim Você quase pôs um fim na minha vida, na minha vida Você deixou a saudade me pegar Você conseguiu levar a minha vida, a minha vida Não me venha outra vez, me tirar o juízo Me falando de amor, com aquele sorriso Não me venha outra vez, esqueci, eu não nego Mas se você me tocar, outra vez eu me entrego Não me dente outra vez, ainda estou me curando Vai embora porque, se eu olhar pra você, eu acabo voltando Você levou um pedacinho de mim Você quase pôs um fim na minha vida, na minha vida Você deixou a saudade me pegar Você conseguiu levar a minha vida, a minha vida Você levou um pedacinho de mim Você quase pôs um fim na minha vida, na minha vida Você deixou a saudade me pegar Você conseguiu levar a minha vida, a minha vida Oh, meu menino, devolve aquele pedaço de mim que você não volta Oh, meu bem, sofrimento aqui é marco da nada Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente De paixão De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato O coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato O coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor me deixou Música 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 Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Se quer cinema Eu sou seu papo perfeito É curtir balada Jota e seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quanto você quiser A partir de hoje Eu sou um homem De uma só mulher Tô virado Já tenho três dias Tô bebendo O que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou seu papo perfeito Quer curtir balada Jota e seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem De uma só mulher E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem De uma só mulher De uma só mulher De uma só mulher Por que viver chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor ao que sinto por você Será que você já tem alguém Que como eu sofre por você também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém? Cuidado que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta de alguém que não te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor ao que sinto por você Será que você já tem alguém Que como eu sofre por você também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém? Cuidado que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta de um alguém que não te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Música 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 Música